E aí galera, hoje eu estou aqui trazendo um tutorial de como você colocar a câmera do LG no seu Nexus 5. Primeiramente você vai precisar do Root e do Recover. Eu já ensinei como você colocar a Recover em qualquer smartphone, tá? Está na descrição desse vídeo. O link do Root, tá? Eu não fiz ainda. Se vocês quiserem, eu posso fazer. Mas eu vou deixar um canal gringo aí, tá? Que ele ensina. Foi lá que eu aprendi. Você terá que desligar o seu aparelho, tá? Para entrar no modo Recover. Pronto, desligado aqui. Você vem aqui com os dois, com o botão para cima e para baixo. E com o botão Power, tá? Aqui vai aparecer essa tela. Você vem para cima aqui mesmo. Vem em Recover, Mod. Agora você até está pensando que o seu celular vai reiniciar, mas não vai não, tá? Lembrando que você vai ter que precisar do Recover, tá? Senão não vai dar certo. Aqui, galera, você vai aparecer esse monte de item aqui. Você vem em Install Zip from SD Card. Show Zip from SD Card. Vem no zero, primeirozinho ali. Vai até o Download, tá? Aí você... No local, obviamente, onde é que você deixou o arquivo, tá? No caso, eu deixei no Download. Vem em Yes, o Install. Pronto, galera. Acabou aqui, tá? Vem em Go Back. Desculpem o barulho, viu, gente? Meu primo está jogando aqui o GTA V. Vem aqui em Reboot System Now. Fix Root. Agora é só esperar reiniciar. E pronto, galera. A câmera do LG já está lá no seu Nexus. Como vocês podem ver aqui. E só isso, galera. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Curta aí nossa página oficial no Facebook. E tem geralmente no nosso site, tá? Muito obrigado, galera. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.